Não é polêmica que vocês gostam, não é polêmica que vocês vão ter. Hoje eu vou abrir pra vocês todos os meus crushes, ex-crushes, todo mundo aí que eu já fui afim. Ah, crush é uma coisa da vida, né gente? Eu não sabia nem como começar esse vídeo. Crush é aquela coisa que é meio amor platônico, né? Mas é engraçado quanto a vida depois dá umas voltas, enfim. Hoje eu vou abrir uns crushes aqui pra vocês, desde lá de trás. Acho que a gente pode começar, né? Eu sempre conto tudo da minha vida pra vocês, a gente sempre tem esse papo de amiga mesmo. Já tive tantos crushes na minha vida, eu sempre gostei daquela pessoa que não gostava de mim. A pessoa cagava pra mim e eu era apaixonada por ela, entendeu? Isso até hoje, não queria dizer nada mais já dizendo. Só que acho que crush não tem muito a ver com isso, né? Então, como eu tô englobando aqui o assunto relacionamento, eu já tô falando umas coisinhas a mais. Qual que eu começo falando, gente? O primeiro. Qual foi o primeiro? Ai, é. Ai, meu Deus. Vou começar falando do meu primeiro crush da vida, eu acho. Lembram do RBD, gente? Óbvio que vocês lembram, se vocês forem da minha faixa etária, mais ou menos. Vocês vão entender o que eu tô falando. Que eu era muito, mas absurdamente apaixonada pelo Miguel. Miguel, ninguém mais. Ninguém mesmo que o Miguel. Eu chegava a não gostar da Mia, tá? Não gostava da Mia, nunca queria ser a Mia. Porque ela namorava o Miguel, aí eu era a Roberta. Mas ele acho que foi o meu primeiro crush, assim. Que eu realmente, tipo, ia dormir pensando nele. Acordava pensando nele, assistia RBD. Eu falava, vai o Miguel! E era, assim, paixão da vida. Então, acho que o primeiro crush de todos foi o Miguel. Eu acho que eu nunca fui fã de alguém. Mas se eu posso dizer que eu realmente, assim, acompanhava aqui. Não sei se eu era fã, mas eu gostava muito, era de RBD. E eu, o Miguel, era a minha paixãozinha. Eu tinha até pôster dele. A única pessoa que eu tive pôster foi do Miguel. Bom, o próximo crush... É engraçado que esse crush hoje é meu amigo. Eu lembro que, na época, era a época de colírio, assim. E acho que quase todos ali eram meu crush. Mas eu não sei, tinha uma fase que eu gostava muito de loirinho do olho claro. E aí, eu até conto isso pra ele, ele me zoa até hoje. Mas Léo Picom já foi meu crush. Crush forte. Quando ele era mais bonitinho, né, Léo? Porque agora cresce, né? O que que acontece, Leonardo? Tô brincando, gente. Tenho intimidade com ele pra falar isso. O Léo também foi um crush fortezinho, assim. Que eu acompanhava, tal. É por causa da capricho. E eu seguia nas redes e Twitter, tal. E ele já foi um crush, sim. Não deixo de falar aqui pra vocês. Mas vamos pra uns mais atuais aí. Que eu lembro também que quando eu tava assistindo Verdades Secretas... Não faz muito tempo isso, não. Foi aqui uns dois anos atrás. Eu era apaixonada pelo Sam. Vocês lembram que ele tinha um casinho com a Grazi? Mas, gente, ele foi um crush pra mim. Inclusive, eu encontrei ele depois. Eu abraçava ele e falava, você era meu crush! Não usava a palavra crush, porque é muito recente. Mas eu falei que eu acompanhava, que eu adorava ele. Lá no Novo de Noronha, a gente se encontrou. E ele é super fofo, super atencioso também. Adorei. E é gato pessoalmente também, viu, gente? Ô, pessoa bonita. Eu achava que ele tinha um charninho. Não sei se era pelo papel que ele fazia. Tipo o Raj Gray, que fala... Gente, o Rodrigo Lombardi. Eu sou péssima pra nome. Tipo o Rodrigo Lombardi. Nossa, também chegou a ser um crush, mas aí não dá. A idade do meu pai. Mas eu olhava aquele homem e falava, meu Deus, que homem bonito. O Rodrigo Lombardi também, meu Deus, fez um papel que, olha, vou te contar que dava calor. Tem um. Eu fico com vergonha de falar quando eu não conheço a pessoa. Tem uma pessoa que eu nunca encontrei e que eu até acompanho nas redes sociais e tal. Acho que eu nem sigo, mas eu às vezes dou umas bisbilhotadas lá. Confessando coisas aqui pra vocês. É o Rafa Vitti. Eu acho ele super fofo. Eu acho o trabalho dele incrível também. Não sei. Possível crush aí no ar, será? Tô abrindo meus crushes aqui, meu Deus. Eu fico com vergonha. Não sei porque que eu faço isso. Eu venho aqui, eu escolho o tema. E eu sei que eu vou ficar com vergonha, mas eu insisto em falar. Outro crush também que eu não escondi, nunca escondi de ninguém, que eu já falei até em vídeo pra vocês. É o Thiago York, que eu acho ele espetacular. Imagina eu ouvir aquela vozinha no ouvido, gente. Aquele violãozinho tocando, meu Deus do céu. Thiago York é maravilhoso também. Eu acho que é uma pessoa, deve ser uma pessoa muito bacana. Ah, e outro também, que eu acho gatinho. Mas não sei, acho que não... Tá muito distante. Eu acho que não vai passar de crush nunca. É o Drake, gente. Eu não sei. Eu assisto os clipes dele, eu fico assim, ó. Drake, meu Deus do céu. Acho que deve ter aquela pegada. Ele é meio marrento, eu não sei dizer. Mas o Drake também é um crush. Jesus, lembrei de um muito bom agora aqui. Que era o Ezra, não lembro o nome dele. Mas ele, de Pretty Little Liars, ele namorava a Arya. Aí eu queria ser a Arya, porque eu falava, gente, que boy, bapho, maravilhoso. E até aquele cabeludinho que namorava a Ashley Benson. O Caleb, Caleb, lembrei do nome dele. Até ele eu achava gatinho, gente. Meu Deus, com aquele cabelinho dele. Ai, que bonitinho. Sério. E é engraçado porque, assim, eu tô jogando na roda uns bonitinhos até. Mas eu já tinha uns crushes que agora eu não tô lembrando. Cagados, assim. Que eu falava, meu, eu não sei por que que eu tô afim dessa pessoa. Tipo, afim não, né? Porque eu sabia que não ia ter nada, mas enfim. Ah, Ashton Kutcher também é um crush, assim, que eu tenho da vida. Toda vez que eu assisto o filme, eu fico assim, ó. Ai, meu Jesus. Chega a arrepiar o corpo. Tô brincando, mas é uma coisa, um coraçãozinho bate mais forte, assim. Eu acho que ele é muito gato, gato real, assim. Se eu encontrasse... Maravilhoso. E pra finalizar, eu lembrei aqui de um crushzinho, assim, que eu... Desde que ele era novinho. Coração batia forte também. Maravilhoso. Hoje ele cresceu mega estiloso e maravilhoso. E como que é a mesma do filho do Will Smith? Jaden. 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 Não me peça em casamento, meu amor. Não, eu tô viajando aqui. Mas olha, Jaden, você... Se eu te visse, eu ia tchetar, certeza. Ia ser aquela pessoa que eu... Não sei, acho que eu ia travar, aliás. Pensa numa pessoa estilosa. Crush master, assim, pra mim. Estiloso, gato, charmoso. Tem cara de ser cheiroso também. Bom, acho que eu vou parar de viajar. Vou esquecer de novo o Jaden. Tinha esquecido até o nome dele. Bom, esses foram os meus crush. Se eu lembrar de mais algum, eu abro aqui e jogo na roda pra vocês em outro vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixem aqui embaixo os comentários o que vocês acharam dos meus crushs. E se tem mais algum aí também, quem sabe não vira um novo crush meu, né? Um super beijo. Deixem o seu like. Não esqueçam de se inscrever no canal. Ativar o sininho de notificação. E até a próxima.